Vou fazer uma caipirosca de caju e depois vamos completar aí com o picolé de morango, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar aqui a pontinha do abacaxi. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser cortar a pontinha do caju. E aí agora eu vou cortar essa pontinha em cubos. E agora eu vou pegar esses cubos e colocar dentro do nosso copo do drink. Coloquei o caju aqui a pontinha, agora eu vou colocar duas colheres de açúcar, duas colheres rasas. E vou macerar essa parada. Agora eu vou colocar gelo no copo. E vou colocar 70 ml de vodka. Agora eu vou misturar essa parada. E vou colocar o nosso picolé sangue bom. Picolé pode ser que seja sangue bom, tá? Mas você entendeu. Vou colocar. E tá pronto o nosso caipilé de caju com morango. Dá uma olhada aí e veja como ficou sangue bom. Você viu aí que ficou essa coisa maravilhosa. Esse drink ficou lindo pra caralho. Poucas vezes eu fiz um drink tão bonito quanto esse. Poucas vezes eu fiz um drink tão bonito quanto esse.